Eu já fiz vídeo do Gol GTI do século 21, o Golf MK7, falei de todos os seus problemas. Também fiz vídeo do Opala do século 21, do M235 BMW, e também falei de todos os seus problemas. Faltou fazer o vídeo do Maverick do século 21. A gente está falando aqui da C63W204, e nesse vídeo eu vou falar de todos os problemas sim, mas nós vamos aproveitar porque aqui nós temos três exemplares diferentes, pré-facelift, pós-facelift, sedã, coupé e até uma state. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo, falar de problemas, então se você tem problemas cardíacos, não acompanhe. Caso contrário, se você gosta do Maverick do século 21, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixa a curtida. Eu vou passar informação útil para vocês, para vocês economizar dinheiro, desde que vocês saibam trabalhar com ela. Não é somar tudo e achar que é assim que as coisas funcionam, mas é disso que eu também vou falar nesse vídeo, que começa agora. E vem com a gente. Então vou começar esse vídeo aqui na state, fala sério. E essa daqui ainda está com interior caramelo, meu. Bom, mas o vídeo é sobre C63. A W204, que é essa geração que nós temos aqui, começou ali com a sedãzinha, com aquela cara mais bonita. Eu acho mais bonito o pré-facelift quando começou lá em 2008, 2009, mais ou menos. E depois ela teve uma atualização para esse pós-facelift, que já tem essa cara mais arredondada, muda bastante o interior, fica bem mais interessante e também existia nas versões Coupé e State, que nem eu já falei aqui no vídeo. Bom, a W204 quando lançou foi um petardo na cara de toda a concorrência. Inclusive, eu na época era fanboy da BMW, adorava as BMWs. A BMW tinha acabado de lançar a M3 V8, com aquele oito cilindros aspirado de quatro litros, borboletas individuais, motor com uma origem de Fórmula 1, mas era um motor um pouco fraco para o restante do pacote do carro. E aí lança a C63 com outro V8, com quase metade a mais do deslocamento e entrega de torque brutal na casa dos 60, enfim. Eu fiquei triste naquela época. Isso porque o motor desses carros, o M156, esse AMG de 6.2 litros, que a gente vai falar bastante nesse vídeo, é assim, um V8 talvez mais incônico do século até o momento. Não lançou mais nenhum outro que teve essa quantidade de aplicações de carros de volume em ruas, de entrega de potência e torque, de conjunto de simplicidade e complexidade ao mesmo tempo, enfim. M156 é um dos V8s de ouro do nosso século. E não é à toa, é a partir dele que o restante do carro vem junto, né? Botava a C63 na frente de tudo. Já passaram-se alguns anos, mais de 10, quase 15 anos do lançamento desses carros, é um carro que vem com muita frequência aqui para a vanguarda. Nós temos, pelo número de carros na rua rodando e pela categoria do carro e pela categoria do cliente que compra esse carro hoje, mais com um parâmetro de coleção e de usabilidade e de diversão. E esses carros são muito divertidos. São carros que passam com frequência aqui. E o que a gente vinha vendo nos primeiros 10 anos desse carro era que o M156 era um motor bem confiável. A gente poderia até chamar ele de Panzer do Asfalto. Isso porque dava pouca manutenção até esses 10 anos. E de uns 4 anos para cá, a gente começou a ver manutenções relacionadas a passagens do ano que não davam no início, não eram problemas crônicos desse motor, mas que estão surgindo agora e começam a mudar um pouco dessa história do M56. Que continua sendo um V8 maravilhoso. É um dos meus preferidos. Mas ele está começando a mudar. Vamos já entrar nele, então vamos mostrar o motor e eu vou falar desses problemas de todos os que eu já vi, dos crônicos, dos raros e contar algumas histórias também. Quando você está comprando uma C63 ou Maverick, você está interessado no V8, certo? Que vem junto, que é esse daqui, o M156. Espera aí que eu vou botar o carro na posição de serviço. Ah, agora sim. Dá uma olhada. O mais legal da C63 é o fato de a gente ter esse V8 aqui. E esse é o mesmo V8 que ia na classe S, que é a Mercedes topo de linha. E aí tem toda aquela história sobre as potências. 457 lá no primeiro, depois uns 500 e pouco nos P30. E aí lá na Mercedes a gente tem 540. Enfim, toda essa história já contei aqui no canal. Vou deixar esse vídeo aqui para você dar uma olhada de remap de C63, que a gente já faz há muito tempo aqui. Mas vamos falar do M156. Cara, quando você abre e você vê esse Y aqui, com os logos AMG, a Mercedes ali na frente, puta, pensa numa inveja que eu tinha quando eu abri esses motores aqui. É, nada mal. M156 é um V8 aspirado, 6.2 litros, não é 6.3. Arredondando a cilindrada, a gente chega no 2. A gente está falando de um motor com MAFs, MAFs duplos. Corpo de borboleta duplo aqui dentro. Pleno com variador. A gente entra para admissão aqui, a gente tem variador no comando de admissão e exaustão. Aqui na C63 nós temos um coletorzinho, mais ou menos aqui em relação ao espaço que a gente tem disponível. E é basicamente isso. O carro ganha potência pela sua litragem. Com o tempo, os problemas crônicos do M156, que davam naquela primeira edição, depois disso foi resolvido, problemas crônicos de fábrica, que davam, eram relacionados aos parafusos de cabeçote e também a metalurgia entre comando e tucho de válvula aqui, certo? Os copinhos ali. No caso dos parafusos, a gente tinha parafusos que costumavam a esticar com o tempo e aí vem o primeiro problema. Qual que é esse tempo? Qual é essa quilometragem que esse carro vai ter que rodar para apresentar esse problema? No padrão de rodagem dos carros no Brasil, está muito longe, mas eu vejo muita gente querendo comprar C63 e perguntando se o carro já passou pelos serviços de parafuso que esticam com o tempo e aí você começa a ter interação entre as galerias e da parte de compressão do motor com o arrefecimento. O mais comum é o carro começar a esquentar, certo? E às vezes dá uma falhadinha. Mas o carro continua a rodar e a gente tem casos aqui na Avantgarde que passaram por esse problema. Mas esse é um carro que só foi apresentar esse problema com alta quilometragem. A gente está falando de um carro hoje que está com 200 mil quilômetros, certo? E aí você vai comprar aquele carro com 30, 40 mil quilômetros. Você fez ou não o problema do parafuso? Cara, está muito longe para você se preocupar com isso. Até chegar lá, esse motor vai dar outros problemas que na soma vão ser muito mais caros do que o problema do parafuso. Então esquece o problema do parafuso. A não ser que você esteja lá com o seu 150 para cima. Aí você dá uma investigada se o problema foi feito ou não, certo? O outro problema que eu não falei que é em relação ao parafuso de cabeçote se dá na metalurgia. Os metais, a interface de dureza e composição ali na interface do comando, do lobby do comando com o copinho, o tucho de válvula. Ali a gente costuma ter também, só nos primeiros modelos aqui no facelift a gente já não vê mais isso um problema de desgaste prematuro, né? E é muito comum você fazer um serviço de vazamento de tampa de válvulas nesses primeiros modelos e a gente encontra a parte superior do lobby do comando com uma coloração diferente. Com o tempo isso aí vai virar uma cavidade com o tempo isso vai virar um problema. Mas enfim, esses são os problemas de americanos. nós somos brasileiros, mas talvez você esteja pensando em virar um americano. Como fazer isso do jeito certo, sem complicação e do jeito legal para você virar um imigrante legal lá dentro e talvez comprar uma C63 que já tenha feito esse upgrade lá pela fábrica? A forma de você fazer isso acontecer é você dando uma acessada agora no canal do nosso parceiro Daniel Toledo. Ele é especialista nessa parte de imigração para o exterior tanto para os Estados Unidos como a Europa com foco também ali em Portugal e ele conta nesse canal problemas frequentes que vários brasileiros que tentaram imigrar sem essa devida ajuda encontraram e muitos tiveram que voltar. Para não acontecer isso com você, você acessa agora o canal do Daniel Toledo, dá uma olhada lá e não se esquece de se inscrever também. Certo? Continuando aqui nos problemas crônicos do M156, esses são os crônicos que a gente vê de fábrica que são constatados, tem boletins de fábrica que a gente já está acostumado. Aí existem os outros problemas que a gente vê com o tempo. Os mais comuns é na parte ali da frente de bomba d'água e válvula termostática. É comum a gente ter problemas de vazamento e de travamento ali. Aí o carro começa também a apresentar problemas de temperatura. Um outro problema frequente nessa parte de acessórios do motor está no alternador. Esse alternador principalmente dos modelos pré-facelift, porque são os primeiros e são os que estão com mais quilometragem hoje, acabam tendo problema ali no alternador. O alternador tem aquele comando piloto para você não roubar a energia do carro quando a gente acelera, quando solta o alternador vem e começa a dar carga no sistema. O que a gente vê é muita gente trocando as baterias desse carro e botando as especificações incorretas, certo? O que a gente recomenda aqui, apesar de não ser equipamento original de fábrica, é você trabalhar com uma bateria GM, com a capacidade correta, aí você evita de ter esse problema, mas muita gente acaba trocando, põe coisa errada e aí sobrecarrega o sistema do alternador e você tem que substituir no final. Fora isso, a gente também tem aqui na parte de injeção, na parte de admissão, ainda falando dos problemas crônicos comuns desse motor. A gente tem nos injetores, são injetores de injeção direta, eles estão localizados aqui embaixo mesmo, um para cada cilindro, mas eles travam, eles travam abertos e é aleatório. Tem carros que já passou ali por 100 mil e nunca teve um problema de injetor e eu já peguei casos aqui que o injetor trava aberto, isso quando o carro está parado na garagem. E aí toda a gasolina da flauta que está ali na flauta de distribuição de combustível começa a vazar e acumula dentro do cilindro. Você vai dar partida no dia seguinte, o motor faz zung e para. Eu ainda não vi nenhum caos aqui na Vanguard de motor que acabou dando caos hidráulico por causa de travamento de bico. Já recebi mais de um caso de motor travado por causa que tinha gasolina lá dentro do cilindro, mas todos esses a gente conseguiu recuperar. O que chama atenção, porque na verdade é só a força do motor de partida. Se o motor pegasse mesmo, aí ia quebrar a biela, quebrar pistão, enfim. Mas é comum. E vale dizer uma coisa, esses carros na verdade foi uma E e uma S que aconteceu esse problema. Então todos os problemas que eu estou falando de M56 da C63 aqui, também vale para M63, ML63, S63, tudo que tiver esse motor M156 aqui que eu estou falando. Falado isso, também existe um outro problema do injetor que as pessoas não sabem ou esquecem ou talvez não estejam nos fóruns e aí as pessoas não falam sobre ele. Mas também existe e está acontecendo com frequência. É na parte do conector do injetor. Provavelmente se você tem um M156 hoje, se você desmontar essa parte aqui e tirar o conector do chicote ali do bico, a gente tem o bico e o bico tem um conectorzinho assim. Se a gente vem e tira o conector, a gente percebe um vazamento de gasolina pelo bico, por dentro do bico, entre as duas chapinhas que dão os terminais lá do solenoide interno e a carcaça de plástico do bico. Então você tira o conector e tem gasolina ali, onde devia ter só corrente elétrica. E nesses casos, por motivos óbvios, a gente recomenda substituir os oito injetores para você evitar ter problemas ali, certo? Tanto do calço hidráulico quanto de potenciais incêndios. Manutenções frequentes de qualquer motor, vocês já estão vendo essa série para você que está acompanhando desde o início aqui em relação a manutenções frequentes de motor, a parte de acessórios aqui, correia, rolamentos, esticadores e também os coxinhos de motor. São peças feitas de borracha que com o tempo vão ressecar e você precisa trocar. O risco é você estourar uma correia no meio e fundir o motor, porque não vai rodar bomba d'água, por exemplo, né? Mas não só. Pode causar um acidente também, porque a gente tem uma assistência da parte hidráulica ali da direção. E também os coxinhos com o tempo, basicamente, passou de seis, sete anos a gente já vê coxinhos já com problema. O início é só uma vibração excessiva no carro que você sente pelo banco ou pelo volante e com o tempo, quando ele rasga mesmo, aí você acelera e solta, principalmente saindo de pedágio, por exemplo. Você dá uma patada, parece que você pegou um buraco, mas você não pegou um buraco. A estrada estava lisa, é um motor simplesmente dando cambalhota aqui dentro do cofre do motor. São os problemas mais frequentes que a gente vê do M156. Aí a gente entra na parte de gestão de carga e injeção de combustível, aí começa a complicar. Bom, isso em conjunto com uma eventual bobininha e umas velas são os problemas mais frequentes e crônicos do M156. Aí agora eu vou entrar nos problemas novos, que alguns são crônicos, certo? O primeiro problema novo desse carro está aqui na parte dos variadores do comando. O que a gente está vendo é que alguns variadores estão quebrando com o tempo, eles estão perdendo pressão hidráulica. E principalmente na parte de partida do motor, quando o motor está frio, você já está com o carro parado há um, dois dias, ou seja, a pressão hidráulica começa a baixar durante esse tempo, o variador perde a pressão hidráulica, ele fica sem óleo. Quando você liga o motor até a bomba de óleo pressurizar, porque ela precisa do giro do motor para começar a jogar o óleo e preencher todas as galerias, principalmente o variador, que está aqui na entrada, ele trabalha sem óleo e aí ele começa a bater. Essa batida vira uma espécie de martelo e bigorna dentro dele mesmo e ele começa a deformar. O mais comum é você dar a partida de manhã e aí o motor dá uma batida durante os dois, três segundos e aí depois ela some. E aí com o tempo a gente começa a ter algumas luzes de injeção e outros problemas. Enfim, para fazer o serviço de variador é necessário aqui a gente desmontar parte, é um serviço de prazo longo, certo? E as peças também, os variadores novos, que não perdem pressão hidráulica, e aqui eu só recomendo trabalhar com peça Mercedes, certo? Nesse caso desse serviço, são variadores muito interessantes, inclusive, porque a união entre eles é por engrenagens, né? A gente não tem a corrente fazendo essa união. Muito interessante esses variadores. Aí precisa de tempo, de técnico sabendo o que está fazendo, né? Precisa de ferramenta para fazer o faseamento correto do motor. Ele vai funcionar fora de fase, certo? E a gente consegue pegar isso pelo scanner, na posição dos comandos, enfim. É um serviço mais delicado, até mais delicado do que trocar o parafuso. P*** do parafuso. É todo o motor que está dando isso? Não. A gente tem exemplares aqui com 210 mil quilômetros rodados, pré-facelift, que estão com os variadores originais, certo? E a gente tem modelos aí com 60, 70 mil quilômetros que já trocaram o variador. Por isso, eu não vou dizer que é um problema crônico de toda a C63 ou de todo o M156, mas ele pode acontecer. A gente tem na gestão de carga e motor, a gente tem motores trabalhando com MAF. E a gente tem aqui, ó, essas conexões que são de plástico e de borracha. Nós temos aqui esse ressonador. Lá embaixo, na entrada do coletor, a gente vai ter duas borboletas e a gente tem a questão aqui do próprio coletor, que é feito de alumínio. E o que a gente está vendo com o tempo é que existe uma corrosão galvânica dada por metais de potenciais diferentes. Aqui, por exemplo, esse parafuso, essa chapa e esse coletor, que são os três de materiais diferentes. E o coletor é o que costuma corroer. Corrói em algumas partes de fixação, na parte de combustível e também na parte interna. E para pegar isso daí, é difícil. Se você não sabe o que você está caçando, você às vezes começa a trabalhar só com o básico, você trabalha aqui só na ignição, na injeção, o carro ainda trabalha com aqueles problemas intermitentes. intermitentes, enfim, as naturezas de problemas de gestão de carga do M56 geralmente são bem difíceis, porque elas são intermitentes. E às vezes, quando chega na oficina, o carro está ótimo. Vai dar problema só quando você está rodando na rodovia. A gente resolveu 99% dos casos aqui, mas às vezes precisa de mais um tipo de intervenção para a gente fazer a caçada dessa entrada de ar, para a gente fazer o diagnóstico direito aqui desse sistema. Isso quando não é um problema lá no variador. Vai vendo. Mas não me interprete mal, o M156 é um ótimo motor, ele só é temperamental em algumas partes também. A gente também tem aqui na frente alguns sistemas de EGR que às vezes rompem umas membranas. Enfim, tudo relacionado a esse problema geral de sistema de carga. Eu também tenho os sensores MAFs que em alguns casos dão problema. também as sondas LAMBDAS, as sondas desses carros com o tempo estão apresentando alguns problemas de rompimento de sistema de aquecedor. São quatro. Enfim, acho que eu consegui abordar a maior parte do M156 com exceção da parte de lubrificação, que também é uma parte essencial, sobretudo pensando nesse problema de interface entre o CAME do comando e os tuchos, que é onde a gente tem uma área de extrema pressão ali e a gente precisa de um lubrificante que corresponda a essa situação a qual o motor impõe o lubrificante. Ele está lá no meio de tudo e é ele que está recebendo essa carga. Então vamos falar um pouquinho de lubrificante de M156. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de lubrificante, mas a primeira coisa que eu preciso dizer é que você não sabe comprar óleo. Você provavelmente compra óleo pensando de trás para frente e não andando para frente, certo? Você sempre compra óleo pensando no fabricante do óleo. Deixa eu mudar um pouco o conceito aqui. Dá uma olhada nisso daqui. Isso daí é a norma 229.5, que é a norma que normaliza o desempenho do lubrificante para esse motor. Quem desenvolveu isso aqui, quem dá essas notas aqui é a Mercedes. E se você vê, tem vários parâmetros aí que o óleo deve se desempenhar. E eu vou focar só em dois aqui para simplificar, certo? Dá uma olhada ali, por volta das 9 horas, você deve ter a indicação de desgaste. O nível do lubrificante na visão da Mercedes para esse motor deve ter um desempenho nota 6 na parte de redução de desgaste dentro do motor. Lembra o que eu falei da parte da interface entre lobbies e comandos, certo? E veja uma preocupação maior da Mercedes ali por volta das 8 ou 7 horas na parte de borra, redução de borra nível 10. Ou seja, esse lubrificante para ser aplicado nesse motor, o certo, deve ter um desempenho excepcional na parte de redução de borra interno. E corresponde o que a gente vem vendo há muito tempo aqui até de carros que trocam óleo em outros lugares, certo? A maioria das tampas de válvulas que a gente desmonta aqui de M156 são tampas de válvulas que estão com quase zero de borra, não tem nenhum verniz, enfim. Isso em 2006, certo? Essa é o desempenho da norma em 2006, a 229.5. É a partir daí que você deve selecionar o seu lubrificante. Até o momento, eu não falei em nenhuma marca, certo? E existem várias marcas que produzem lubrificantes que correspondem a essa nota mínima de desempenho, certo? Mas o mínimo aqui na Vanguard não é o suficiente. A gente sempre quer mais. E perceba, se você estivesse utilizando o lubrificante que a fábrica recomenda para esse motor, você ainda não escaparia dos problemas das primeiras edições da interface de desgaste entre o comando e o tucho. Mas se você tivesse um lubrificante cujo desempenho nessa parte de redução de desgaste interno do motor fosse melhor, não um nota 6 ou um nota 8 ou talvez um nota 10, aí você provavelmente estaria livre desses problemas ou botando esses problemas para eles acontecerem lá quilometragens do qual talvez esse carro nunca alcance. Porque ou você vendeu ou você infelizmente faleceu, porque passou-se muito tempo. O que eu quero dizer aqui é que até o momento eu não falei sobre marcas. Agora vamos falar sobre o que a gente vem aplicando aqui na Vanguard há mais de 10 anos, certo? E eu até o momento nunca tive nenhum caso de troca de comando de carros que fazem manutenção aqui. O que a gente está utilizando até então? A gente sempre utiliza a linha 800 Excess da Motul que possui a homologação 229.5. A gente tem essas letrinhas aqui, por isso que elas servem isso. E a viscosidade também é a viscosidade 5W40. A gente também tem outras viscosidades, a gente tem uma 040, por exemplo, mas essa parte é menos importante aqui para os carros do Brasil devido ao nosso clima tropical, certo? Essas viscosidades na parte da frente são mais para climas temperados, talvez você mora lá na Serra de Santa Catarina, você pega temperaturas mais próximas de zero em grandes partes do mês, enfim. Não se preocupe com viscosidade. A sua seleção tem que ser a partir da norma 2 do 9.5. Mas esses lubrificantes aqui e sobretudo esse daqui, o Excess, Excess vem de exceder as normas mínimas, certo? Está no nome desse produto e a gente já vem utilizando há muito tempo. Sem adição de qualquer tipo de redutor de atrito, esses aditivos que o pessoal põe, não é necessário. Apenas esse cara já está desempenhando muito mais do que o mínimo que a Mercedes exige lá da época dessa norma 2 do 9.5. E veja também que eu tenho outros dois olhos aqui do lado que também possuem os dois, a homologação 2 do 9.5, mas tem desempenhos diferentes. Eu tenho três olhos 40 com desempenhos diferentes entre si. Todos são melhores do que qualquer coisa que você vai ver lá na fábrica, certo? Mas entre eles tem um cara que é melhor que os outros nesses parâmetros que eu citei especificamente. Então veja que até o momento aqui eu não estou falando de marca, eu estou falando só de produto, certo? E aí, lógico, dentro do guarda-chuva, quem é que está produzindo o lubrificante com esses desempenhos? A Motul. Mas nós estamos aqui na vanguarda de performance e a gente não está interessado com o mínimo, com o average, certo? A gente está pensando em coisas melhores. E para alguns projetos de performance que a gente já utiliza aqui há algum tempo e nos próprios carros que eu dirijo, os meus carros, existe uma outra linha que não possui a homologação 2 do 9.5. Isso porque não é o objetivo dessa linha pegar homologações com a fábrica, mas é uma linha de competição. É uma linha que está aplicada em motores de competição, inclusive em M156 e M159 que competem em DTM, por exemplo. Essa linha de competição possui uma formulação diferente e principalmente, eu vou focar só nesse ponto, nesse vídeo, essa parte de redução de atrito. Esse óleo, na verdade, ele tem um redutor de atrito que acaba liberando alguns cavalos, tirando atrito dentro do motor. E isso está diretamente relacionado àquele desempenho que a gente mostrou lá de proteção do motor, certo? A gente recomendara isso para projetos de performance, superchargers, carros remapeados com uso em pista e uso no dia a dia é esse cara aqui que a gente vem aplicando há muito tempo, há uma década praticamente, o 800 excesso, certo? Vamos continuar com o restante dos problemas. Aqui está resolvido, aqui está garantido. Vamos continuar com os restantes dos problemas da C63. Pronto, falamos de lubrificante, falamos de M156. Só não esquece de agendar a sua troca de óleo da sua Mercedes, seja ela uma C63 ou uma C180. Nós temos a pronta entrega, toda a linha da motor, a linha de filtros desses carros. E a gente faz aqui, nesses dois elevadores, diversas trocas de óleos todos os dias. E a próxima vai ser a sua. Então, entra agora aqui no nosso site e já faz o seu agendamento de serviço, certo? Vamos falar do restante da C63? Vamos falar de rodas, pneus, dos freios desse carro, que são grandes, são flutuantes e são caros. Bom, C63, desde a sua concepção, vem com duas opções de freio. A gente tinha a opção de seis pistões com essa pinça vermelha e um disco flutuante de aço bicomposto, chapéu de alumínio e a pista de aço, só que não são separáveis, é uma peça só. São freios que freiam muito bem, esse carro tem um desempenho muito bom, principalmente em pista, que é onde você abusa mais desse sistema. E a gente via esse disco no início, o bicomposto, que a gente chama, ser um disco de substituição cara. Isso porque os outros fabricantes de discos de freio, que são grandes fundições hoje, isso aqui é coisa pesada, indústria pesada mesmo, não fabricavam discos de reposição, certo? E aí a gente estava limitado a um ou dois, três fornecedores e eles cobravam muito caro. Hoje em dia a gente tem opções mais baratas, inclusive algumas sendo produzidas aqui no Brasil, com bons desempenhos para quem usa o carro no dia a dia, em rodovia e até em direção esportiva, certo? Apenas no caso dos carros de competição, que são utilizadas em pista mesmo, interlagos, a gente recomenda trabalhar com os discos originais. O sistema original é Brembo, mas você pode utilizar várias outras pastilhas, não precisa ser a pastilha Brembo, certo? A não ser que você tenha algum tipo de toque e existem pastilhas melhores do que a Brembo. E a gente oferece elas aqui na Vanguard. Entre em contato. Depois, o que a gente precisa falar aqui, a parte de manutenção de freios, é também das rodas. Essas rodas, quando surgiram, eram rodas que, com o tempo, elas empenavam muito fácil. E na época desse carro, quando ele era novo, na primeira troca de pneu, era muito comum a indústria aqui de reparação de roda trabalhar com torneamento de rodas para tirar desempenamentos e amassados, certo? Só que isso fazia com que a roda perdesse material e ficasse ainda mais proprensia a amassados. Ou seja, um efeito bola de neve. Uma roda amassava, o cara ia lá, torneava, e aí essa roda começava a amassar direto. E aí a gente começa a ver vários carros com as rodas originais hoje, mas com diversas soldas, trincas e muito torneamento na parte interna. A solda pode ser feita, existe um padrão para você fazer, existe um limite em termos de formato de solda, comprimento, virada de borda, trinca Y, enfim. Existe um processo que dá para reparar, não são todos. E no caso de uma roda que já tenha sido reformada, que esteja vazando, principalmente se ela já foi soldada, a minha recomendação é trocar. Não brinque com isso, certo? O problema é a troca das rodas. São rodas que são caras, tá? Se você trabalhar com a original da MG. Curiosamente, na próxima geração, na W205, as rodas vieram forjadas de fábrica. E é muito difícil você amassar uma dessas rodas aí. Só que também elas são ainda mais caras. O dobro dessa daqui que já é cara. Enfim, então se você estiver pensando em comprar uma C63, dá uma inspecionada nessa parte de rodas. E isso é um tipo de inspeção que a gente faz aqui nas revisões de pré-compra da Vanguard, certo? De todos os carros que a Vertex está prospectando para clientes em potencial, certo? Você está procurando uma C63? Dá uma olhada lá com o pessoal da Vertex. Eles são especialistas. Aliás, esse carro é de um dos donos. Já vamos falar dele. Continuando aqui, a gente também precisa falar de uma outra cara de manutenção frequente de qualquer carro, que são os pneus. E os pneus têm influência direta no próprio desempenho do carro. E de você aproveitar todo o torque e toda a capacidade de frenagem e também a dinâmica de condução, que na C63 é boa. Na C63 a gente trabalha com diferentes talas. Uma tala menor na dianteira, uma tala maior na traseira. 2, 4, 5, 40 e 18 na dianteira, que é o que esse carro está calçando. A gente está trabalhando aqui com o Michelin Pilot Sport 4, na designação MO, Mercedes Original. Ou seja, o pneu certo para esse carro, muito certo. E lá na traseira, originalmente, a gente trabalha com 2, 5, 5, 35, 18. E eu recomendaria você pensar também no 2, 6, 5, 35, 18. Apesar de 5 a mais ali na parte da tala, a gente ainda está dentro do limite da fábrica. O pneu fica um pouquinho mais carnudo, mas o 2, 6, 5, ele é mais barato, geralmente. E também você tem um pouquinho mais de carne, um pouco mais de atrito no chão, para você traseirar menos e aproveitar um pouco mais de torque desse motor, principalmente em primeira e segunda marcha. Certo? Bom, nossos outros exemplares aqui é o que a gente vê com frequência. E aqui é um bom indicador de perfis de donos, principalmente se você está pensando em comprar um carro desses, né? Veja que esse daqui, que é o carro dentro hoje aqui desse galpão, que está em condições impecáveis, inclusive é esse que eu já vou dar uma volta aqui daqui a pouco. Os outros estão um pouco mais perigosos. Esse carro está com os pneus certos. Dois Michelin, um 2,65 lá na traseira, certo? Dá para trabalhar com rodas diferentes, com talas, com offsets diferentes. A gente pode chegar até num 2, 9, 5 ali, dependendo da roda que você estiver utilizando. Mas os outros dois, a State está com três pneus diferentes e a outra C63 está com pneus de baixo custo, certo? São pneus um pouco mais baratos, mas não entregam esse desempenho. Eu ainda martelo nos vídeos aqui da Vanguard que a minha recomendação é você trabalhar nesse tipo de carro, sempre com pneus de primeira linha. Porque não adianta você ter uma C63 e ter um pneu que não consegue explorar o torque desse motor. Tem aquele jargão de uma das fabricantes, né? Que vem na cabeça agora. Mas o único lugar para você comprar todos esses pneus é só um. É no maior varejista de pneus do mundo. Não, do mundo não. Da América Latina. Que chama pneustore.com.br. Dá uma olhada lá. Lá você tem essas opções gerais. Pneus que chama pneustore.com.br. Dá uma olhada lá. Lá você tem essas opções gerais. Pneus de baixíssimo custo. Não recomendo, mas eles estão lá. Pneus intermediários e pneus de alta performance. Você só encontra tudo isso lá no site da Pneustore. E não esquece do final de utilizar o cupom NADAMALTUDOJUNTODAVANGARDE em maiúsculo. Aí você vai ganhar um belíssimo desconto. Então precisa de pagamento 10 vezes. E desconto no Pix também. Certo? Pneustore.com.br. Entra lá. Vamos continuar com a C63? Vamos falar de... Transmissão? Transmissão de C63. Duas versões da mesma transmissão. A 722.9. Esse cara é delicioso. 722.9 com conversor de torque. As duas são automáticas. No pré-facelift até 2011, a gente tem a versão com conversor de torque normal. E depois a AMG resolveu tirar o conversor e botar um pacote ali de acoplamento de embreagens. Aí eles chamam de MCT ou Multiclush Transmission. Transmissão de Múltiplas Embreagens. Certo? Eu já tenho vídeo no canal mostrando os principais problemas dessa transmissão. No caso, as duas são Multiclush Transmissions. Dá uma clicada aqui para você acessar esse vídeo. Mas sim, é um ponto de atenção para quando você estiver comprando uma C63. Porque ali, se tiver algum tipo de problema, vai ter uma espécie de investimento alto também. Mas... Essa é a característica dessa transmissão. Mesmo eu estou aqui na versão facelift com a Multiclush, mas ainda as relações, ainda são de relações de ligagens planetárias. E isso dá esse comportamento de câmbio automático para o carro, principalmente nas trocas. E mesmo na borboleta. Não são, assim... Pram! Né? Que você está acostumado no câmbio de dupla embreagem. Então... Mas faz parte do conjunto, né? Esse motorzão V8 e uma transmissão automática. Por isso que eu falo que esse carro é um Maverick, porque ele tem um Qzinho de maçã o cara americano. Né? Ele não é aquele bisturi de precisão que é a M3, por exemplo. Mas... É! Mas faz parte da experiência, eu acho. E o do caráter desse carro. Ó! Que é bem divertido. Na verdade, essa é a principal parte de você comprar uma C63. O carro é muito bruto, mano. Muito bruto mesmo. E divertido. E por ser aspirado também, você não tem aquela escalada, né? Você meio... Esse carro ali, na verdade, está até com... Acabei clicando aqui. Está com um pedal booster aqui. Mas não é necessário. Por ser aspirado, você sempre sabe o que o carro vai te entregar. Em termos de toque de pedal. E... Mesmo ali com seus quase 60 kg. Faça disso, o remapado. Você... Na retomada, você sabe o que o carro vai fazer. E tem o ronco dessa coisa do M156. Cadê as válvulas? Esse carro está com válvula. É, cara. Nada como o V8 aspirado, mano. Nossa, agora o banco tem massagem, mano. Liguei a massagem dos bancos, mano. Dá pra... Dá pra sentir os pulsos de combustão, mano. Que coisa ridícula, mano. Ai, meu Deus do céu. Vou abrir esse vidro aqui. Ai, meu Deus. Que coisa divertida, mano. É. Quer motivo melhor que esse pra comprar uma C63? Não tem. Vou fechar pra continuar conversando, vai. Depois falando de outros problemas comuns em C63. Aproveitando que a gente está dando a volta agora. Eu acho que eu não fechei as válvulas. Vamos deixar assim. Muito comum. C63 W204, primeira geração. Pre-face lift dá problema na parte de trava de coluna. E aí o carro não liga mais. Problema frequente. Inclusive aquela cinza que está lá no pátio. A gente já fez esse reparo. E o outro também é no motor de regulagem de altura aqui, ó. Da coluna. Estou dirigindo com essa direção um pouquinho fora do ideal aqui. Isso porque é comum a gente... A gente tem esse problema de ajuste aqui. De altura do volante. Mesmo na face lift, né? Enfim, dá pra fazer algum tipo de reparo aí. Aí alguns carros quebram aqui os botões de vidro. Mas, de maneira geral, o interior, ele é muito bom. Certo? E no final, né? O interior, apesar de ser um Mavecão em termos de motor e transmissão de comportamento, o restante do interior não tem nada a ver. Eu estou sentando num barco semi-concha, completamente diferente de qualquer mansa. O cara americano aí de época. Principalmente o Mavecão e o Renly também. O resto, a resposta de suspensão e tal, a calibração desse carro. É uma calibração que você consegue explorar bastante torque. Consegue explorar bastante pedal. Entrar em curva nesse carro forte. E ele vai fazer a curva, né? Diferente do Maverick. Por isso que eu digo que é o Maverick do século XXI. A gente tem alguns DNAs que são bem eternos. Mas, numa roupagem mais sofisticada e mais confiável, né? Em termos de dinâmica. É que isso aí, assim, você é ma... É porque é legal. Você está a 60 por hora, vai parecer que você está a 200. Que carro divertido, cara. Depois do que eu citei lá no início do vídeo, os primeiros carros vinham com 447 cavalos na C63. Depois eu vi o pacote P31, com 30 cavalos a mais. E, independente do pacote que você tiver, remapeando esse carro. A gente consegue chegar lá só para pódio. Só recomendo em pódio. Por volta dos seus 507 cavalos, né? A gente tem vários carros rodando aí com remapes. Aquele carro de 200 mil quilômetros. Mais de 200 mil quilômetros também está rodando aí. Já com estágio 2. Mas, enfim, desde que você utiliza o combustível certo, dá para fazer. A plataforma entrega mais de 500 cavalos na ENA-S, que tem coletores diferentes. E, por isso, também a diferença de potência máxima dos dois modelos. Dá uma entrada nesse vídeo aqui que eu explico qual que é a diferença principal desses 457 cavalos e os 500 e pouco. Onde é que está? Está na borboleta. Lá eu explico e mostro, né? É um vídeo antigo, mas está lá. Mas, independente se você está com ou sem remap, o remap eu recomendo. Porque, na verdade, na 457 você está com o motor meio capado, né? Como se o cabo do acelerador não fosse até o final. Não faz sentido isso. Mas foi o jeito que eles conseguiram fazer com que a C63 não brigasse com a E e com a S, que custava três vezes mais do que a C63 na época, né? Porém, na Europa, não, aqui no Brasil. E tem a mesma potência. Você tem a sequência com esse carro menorzinho, com uma pegada melhor. Enfim, você viu essa esticada que eu acabei de dar aqui? É isso, mano. É por isso que você compra uma C63, cara. Vamos falar geral de aquisição, de potenciais aqui. Lá no galpão. E vamos botar com estilo. Que coisa... Ah, que bruta monte, mano. É o Hulk, né? Elegância é uma coisa que essa Mercedes não tem, cara. Bom, senhores, C63 W204, M156, 722.9, várias opções de configuração. E para mim, esse daqui é um futuro clássico, assim como o Mavecão é para a sua geração. Esse aqui talvez vai ser para a nossa, certo? E ainda bem, né? Porque comemos, comparar isso aqui com o Mavecão, que é... Ok, tem valor de coleção por vários motivos. O primeiro é... Esse é o primeiro e o último aspirado. A W205, que é a geração seguinte, tem um V8 biturbo. E a W206, que saiu agora, tem um quatro cilindros híbrido. Não. Ou seja, você pode ter tanto um V8 aspirado, que é uma máquina que talvez nunca mais vai surgir. Então, isso já dá uma raridade, já dá um efeito nostálgico. Imagina isso aqui daqui a 20 anos, meu amigo. Depois, a gente tem esses carros em várias configurações de fábrica, de interior, de combinação de cor. Dá uma olhada. As mais comuns, na verdade, são prata, preto e branco. Mas, às vezes, a gente sai com cores diferentes, com esse preto acinzentado grafite. Não dá para dizer que cor é essa. E essa é uma cor especial, na verdade. Essa aqui é a única Coupé do Brasil com essa cor não blindada. Então, essas configurações. Depois, a gente dá uma olhada na configuração desse State, que tem os bancos mais para o champanhe, mais para o caramelo, com o carro branco. E aí, depois, você cai nas configurações dos carros. Você pode gostar mais de Coupé. Talvez, se você for um cara solteiro, um bom Vivant, isso daqui é um ótimo carro para você. Ou talvez, você tenha família e transporte cachorros. Ou, simplesmente, você quer ser o mais raro de todos. Você quer sempre a cor mais rara, o interior mais raro, a configuração de carroceria mais rara. State. Não adianta. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha um coração ruim, que não olha para um State e queira adotar uma State. Só pessoas de coração ruins não gostam de State. Ou, por último, você pode estar pensando num meio termo, na praticidade, quatro portas. Mas, ainda assim, não gosto de ter uma bunda grande, que nem essa aqui. Tem a versão original, que é a versão sedã. Que é aquela lá também. E aí, depois, você também vai ter que escolher entre dois modelos. O modelo facelift, que, para mim, tem o melhor interior e o pior exterior. Ou o modelo pré-facelift. As primeiras, que tem o melhor exterior. Ela é mais bonita, mas o interior envelheceu muito rápido. E, depois, você tem que fazer uma outra escolha. Você tem que escolher, no mar de C63, foi a C63 mais importada para o Brasil. Esse carro foi um sucesso de vendas. Mas, existe uma gama interminável de tipos de proprietários. Alguns que são cupins e outros que são colecionadores. Que imprimiram esse estilo na utilização e na manutenção desse carro. E existem carros que estão em condições impecáveis. E existem carros que estão precisando de muito carinho. E esse carinho, ele corresponde também ao investimento. E, depois, por último, você tem que fazer aquela peneira do pessoal para você evitar os problemas frequentes e até golpes que você pode ter envolvido em compras de carro. E, por acaso, todo esse trabalho que eu acabei de explicar por etapas, cada uma das etapas, a configuração do carro, os opcionais, as opções que tem no mercado, a parte de manutenção, de levantamento de custos envolvidos. E, aqui, eu vou fazer um adendo, porque eu já venho fazendo essa série no canal há algum tempo, da qual a gente vai falando dos problemas. E, aí, o que o cara faz? Eu faço a lista de problemas, passo todos, o cara soma o valor. Ah, então, quer dizer que a C63 custa R$ 150 mil e eu tenho mais R$ 400 mil para investir. Se eu quiser ter uma, não funciona desse jeito, meu amigo. É lógico que carros que estão com a manutenção em dia vão ter um valor diferente de carros que estão um pouco mais judiados. mas o pulo do gato está aí. A economia está em fazer a peneira no carro que está com a manutenção em dia e está com o preço de acordo. A variação pode ser de mais do dobro dentre esses carros, nessas condições. Alta quilometragem não é problema aqui. Se a gente tiver um carro com alta quilometragem, com a manutenção em dia, o interior, em boas condições, ela é uma compra muito melhor do que se você fosse comprar um carro mais malhado. Mas o carro mais malhado que esteja barato pode ser uma oportunidade. Parece complexo tudo o que eu falei, mas isso é por causa disso que nós temos a Vertex, que é uma consultoria automotiva de compra e venda de carros. Para fazer essa peneira, botar tudo isso nessa balança de cinco, seis pratos e encontrar as oportunidades do mercado. A parte de manutenção, que é uma dessas balanças, um desses pratos, é a Vanguard que faz, mas todo o restante é o expertise da Vertex. São nossos parceiros aqui. Então, considere agora também, dá uma olhada no Instagram deles. E se você estiver procurando uma C63 nessas configurações, ou algo específico, ou já viu uma no mercado e está com dúvida, quer a opinião e a participação e a ajuda de um profissional nessa parte, é com o pessoal lá da Vertex. Agora, se você já tem uma C63 na família há muito tempo, saiba que aqui na Vanguard a gente recebe vários desses carros. Na verdade, existem outros dois no estacionamento, a gente só não trouxe porque ia ficar muito cheio e a gente não ia conseguir mostrar. Aqui a ideia foi a gente pescar carros com configurações diferentes e em situações diferentes, para a gente mostrar a beleza que é essa C63 W204. Para mim, um ícone da nossa época que daqui a 20 anos, meu amigo, quem tiver, além das boas lembranças, vai poder falar, eu tenho uma. E aqui na Vanguard também, a gente tem muito carinho e é um orgulho e é um prazer por ter a oportunidade para a gente fazer a manutenção desses carros. No final, eu preciso responder a pergunta, C63 é uma bomba ou é uma boa? Ela é uma boa se ela estiver em boas condições, mas ela pode ser uma bomba. Existem já bombas aí no mercado que você deve evitar. É isso, senhores. Fizemos o vídeo. Graças a Deus. Nossa, esse eu estava devendo. Deu tudo certo. Que bom. E não esquece agora de entrar nesse vídeo aqui que eu vou deixar para você dar uma olhada numa McLaren soltando fogo para o escapamento. Bom, senhores, é isso. Também não esquece de se inscrever no clube de membros da Vanguard, o Paddock Vanguard. Lá o pessoal já está dando uma olhada em conteúdos que só são postados lá, principalmente conteúdos técnicos, dicas de manutenção que a gente só solta lá para os membros do clube. Inclusive, eles já viram o preview, por exemplo, desse vídeo. E é isso. Não esquece de usar o cupom da Vanguard no pneustore.com.br o cupom nada mal. Não esquece de entrar no Instagram da Vertex Motors. Não esquece de entrar no nosso amigo Daniel Toledo. Se você está pensando em ir para os Estados Unidos, é lá que você vai ver qual que é o tamanho e as dificuldades do processo. Link aqui na descrição. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.